Olá, muito boa noite. O News das 10 está no ar e uma professora italiana ajudou a resgatar alunos do Afeganistão. Para conseguir tirar todos em segurança de Cabul, ela contou com a ajuda até das tropas da Itália. O reencontro entre professora e aluna foi emocionante. Olá, como você está? Como é? 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 A italiana Selena Bifi deu aula por cinco anos em uma escola de Cabul e foi uma das centenas de pessoas que deixaram o Afeganistão às pressas no último mês. Enquanto o Talibã tomava conta da capital afegã, já na Itália, ela recebeu uma mensagem desesperada de um aluno. Não me abandone. Foi então que, mesmo estando a mais de 5 mil quilômetros de distância, Selena se mobilizou para arrumar lugares para seus estudantes e os familiares em voos militares italianos. O Akil foi um desses alunos. Ele relembra como foi a fuga do Afeganistão. No dia seguinte, ela me pediu para ir ao aeroporto às cinco da manhã. Eu e minha família deixamos todos os nossos pertences para trás. Quando vi a situação no aeroporto, pensei que não conseguiríamos entrar. O Talibã estava atirando nas pessoas. Por pouco, não me acertou. O governo italiano conseguiu retirar cerca de 5 mil afegãos do país antes do Talibã tomar o controle do aeroporto de Cabul. O Afeganistão é o terceiro país do mundo com o maior número de refugiados. Mais de 2 milhões de afegãos buscaram proteção internacional, segundo um relatório das Nações Unidas. Por um lado, estou muito, muito aliviada por eles estarem aqui e poderem vir para a Itália. Mas estou muito preocupada com todos os outros que não puderam sair do país. Então, meu pensamento também está com eles. Agora, a luta de Selena é ajudar esses refugiados a se adaptarem à nova vida na Itália. Um filhote de rua que vivia dentro de um sapato para se proteger do frio foi adotado e ganhou uma vida nova. Um homem caminhava pelas ruas de Craievo, na Sérvia, quando ouviu o choro vindo do meio das pedras. Todos os dias ele alimenta mais de 100 cães e gatos de rua. E nesse dia encontrou um filhotinho que vivia perto de uma pilha de lixo e usava um sapato velho para se proteger do frio. Era uma cadelinha que estava muito debilitada e precisava de ajuda urgente. Quando chegou perto, o homem se espantou com a doçura do animalzinho que virou a barriga para receber carinho. Ele pegou a filhote, levou ela no veterinário e a cachorrinha, que ganhou o nome de Coco, ganhou forças e foi adotada por uma família. Agora, um ano depois, ela vive na Alemanha e nesse momento está viajando de férias com os novos donos. Olha aí a carinha da nova Coco com a família que adotou ela, que gracinha. E uma embarcação diferente que a gente já mostrou aqui no News das 10 foi finalmente inaugurada em Veneza. O violino flutuante, construído há cerca de um mês, foi finalmente inaugurado em Veneza, na Itália, para a alegria de moradores e turistas. A embarcação navegou pelo grande canal com um quarteto de cordas a bordo, tocando música clássica. Gondoleiros e lanchas com visitantes cercaram o instrumento para fazer vídeos e, claro, tirar muitas fotos. O violino gigante foi construído para simbolizar o renascimento da cidade, depois do difícil período de pandemia da Covid-19. Me diz uma coisa, você lembra daquela rifa bem diferente que dava animais e pratos típicos de fazenda? Pois é, ela fez tanto sucesso na internet que vendeu quase 50 mil números. Foram quase 100 mil reais arrecadados. Chegou pedido de várias partes do mundo. Nós vendemos para a Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. E o prêmio mais desejado. O décimo primeiro lugar, uma choca com pintinhos. Todo mundo estava esperando essa choca com os pintinhos. A rifa dessa escola da cidade de Nova Veneza, no interior de Santa Catarina, viralizou depois que a professora anunciou a lista de prêmios durante uma sessão na Câmara dos Vereadores da cidade. Primeiro lugar, por ser uma fazendinha, né? Um porco. Segundo lugar, um porco. Terceiro, um porco. Parte do dinheiro arrecadado vai ser usado na festa do Dia das Crianças dos Alunos. Mas como sobrou grana, a direção da escola vai usar para melhorar os recursos das aulas. Que coisa boa! E o filho do ex-jogador David Beckham estreou no futebol profissional. Romeu é jogador do Fort Lauderdale, equipe dos Estados Unidos. O atleta de 19 anos é lateral direito. Ele atuou no empate por 2 a 2 contra a equipe do South Georgia. Beckham jogou por equipes como Real Madrid e Manchester United, além de disputar três Copas do Mundo pela seleção da Inglaterra. Uma imagem impressionante nas Ilhas Canárias. Um drone flagrou o momento exato em que o magma do vulcão Cumbre Vieja destrói várias casas. A lava incandescente se aproxima das construções e engole tudo pela frente, incluindo essa piscina que você está vendo aí na imagem. Vários vilarejos se transformaram em cinzas. Mais de 8 mil moradores tiveram que abandonar a região às pressas. Especialistas dizem que se a lava atingir o mar, pode causar mais explosões e nuvens de gases tóxicos. E o Pelé postou um vídeo mostrando um pouco do tratamento que está recebendo. O rei do futebol disse que está cercado de carinho e de incentivos para se sentir um pouco melhor todos os dias. É isso aí, boa recuperação para o Pelé. E uma mãe mostrou como é a realidade de alguém que carrega os filhos nas costas, literalmente. Uma gambá chamou a atenção quando foi vista com todas as crias tentando se equilibrar no corpo dela. Ao todo, oito filhotes disputavam o lugar nas costas da fêmea, que continuava a caminhada parecendo não se importar muito com a situação. A cena foi flagrada por um morador de Miss Salga, no Canadá. Resta saber agora como vai ficar essa situação quando os gambazinhos crescerem, já que o espaço vai ser cada vez menor e provavelmente a mamãe não vai mais querer carregar essa trupe sozinha. Uma pessoa encontrou um jeito que vai muito além das videochamadas para participar de um casamento à distância. Uma madrinha que não ia poder estar pessoalmente no casamento da melhor amiga, resolveu aparecer na festa por meio de um holograma. Ela contratou uma equipe especializada e teve a imagem projetada de um jeito impressionante, muito realista, no salão bem na frente dos noivos. A responsável por essa ideia vive em Londres, na Inglaterra, e não conseguiu ir no casamento, no Canadá, por causa das restrições impostas pela pandemia. A noiva, é claro, se emocionou muito e fez votos para que em breve essa interação virtual seja substituída por um encontro de verdade. O fim das restrições aos turistas que chegam aos Estados Unidos animou muita gente aqui no Brasil. Fechar as fronteiras e os aeroportos foi uma medida de proteção adotada por quase todos os países. A Covid-19 mudou as relações de trabalho e separou muitas famílias. A Sandra teve que ficar longe das netas Laura e Sara, que moram com a mãe Aline, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Eu não vejo a hora de encontrar com a minha mãe, de sentar com ela aqui na mesa, tomar um café, de ver o meu sogro, das minhas filhas, que sentem tanta falta dos avós. A vacina trouxe, finalmente, a possibilidade do reencontro. Os Estados Unidos vão liberar a entrada de pessoas vacinadas, brasileiros inclusive. Um alívio para essa família. A última vez que elas se viram pessoalmente foi no Natal de 2019. A Sandra não vê a hora de repetir esta cena. Já faz um tempo que alguns brasileiros podem ir para os Estados Unidos. Mas tem sido necessário fazer uma parada de 14 dias em algum país que não tenha sido vetado pelo governo, como o México, por exemplo. E aí, a viagem se tornava mais cara. A partir de novembro, os adultos vacinados podem ir direto para os Estados Unidos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças Local considera totalmente vacinado quem tomou os imunizantes aprovados em caráter emergencial no país duas semanas depois da segunda dose da Pfizer e da Moderna e da dose única da Janssen, a vacina da Johnson & Johnson. Destas, apenas a da Moderna não é aplicada no Brasil. Mas o país ainda não definiu quais vacinas serão aceitas. Acácio da Silva Filho, especialista em direito internacional, acredita que os brasileiros que tomaram a segunda dose da AstraZeneca, fabricada pela Fiocruz, e da Coronavac, fabricada no Instituto Butantan, também serão autorizados a entrar. Estas vacinas estão na lista da OMS, a Organização Mundial da Saúde. É importante nós lembrarmos que qualquer recusa por parte dos Estados Unidos de uma vacina, seja ela qual for, aprovada pela OMS, reverberaria, primeiro, uma discussão entre este país e a OMS, que não é válido nesse momento, e, em segundo lugar, poderia ocasionar até um incidente diplomático. Um grupo de pessoas contou com a sorte para tirar fotos bem perto de um animal selvagem e aterrorizante. O fotógrafo que está fazendo esse vídeo só faz ensaios assim, colocando os modelos para fazer poses debaixo d'água e junto com animais perigosos, como esses tubarões. Entre os últimos trabalhos, o profissional norte-americano viajou para a cidade mexicana de Tulum e fez uma sessão fotográfica com duas mergulhadoras, nadando com um jacaré em plena natureza. O animal nem parece se incomodar com a companhia, é realmente impressionante. Uma garota deu uma cara nova para um passatempo da época da vovó. A garota de 24 anos abandonou a carreira no audiovisual para se dedicar aos bordados. Com um traço diferenciado, a mulher cria perfis de pessoas em tecido, usando só linha e agulha. Tudo é feito à mão pela talentosa moradora de Paris, na França. A obra parte de um desenho no papel. Depois, tudo é costurado ponto a ponto. E os detalhes são impressionantes. Tons diferentes dão efeitos de sombra e profundidade que deixam as figuras ainda mais intensas. Paisagens amplas também fazem parte do repertório da artista. A ideia surgiu depois que a bordadeira moderna viu a avó costurando em um vídeo antigo, feito pela família. Desde então, a garota se dedica a contar as histórias de vida e registrar pessoas queridas desse jeito muito criativo. O tempo que os paulistanos gastam no trânsito está diminuindo nos últimos três anos. Mesmo assim, muita gente tenta driblar os engarrafamentos para ter um deslocamento mais rápido. A Gabriela é uma entre as mais de 12 milhões de pessoas que moram na cidade de São Paulo e passam um bocado de tempo aqui. Ela usa o transporte público e todos os dias demora cerca de uma hora e meia para chegar ao trabalho. Eu atravesso São Paulo praticamente. Como eu moro na Zona Sul e trabalho na Zona Oeste, para eu vir trabalhar eu pego um ônibus para o Terminal de Abacara, aí do Terminal de Abacara eu pego o metrô da linha azul e vou até a Sé. Da Sé eu pego a linha vermelha, sentido Barra Funda. Da Barra Funda eu pego um ônibus que me deixa em frente ao trabalho. Para voltar, a jovem faz o mesmo trajeto. Agora vamos supor que ela precise pegar um carro de aplicativo. O tempo de deslocamento diminui para apenas 50 minutos. Só que nesse caso, a Gabi tem que desembolsar cerca de 70 reais. Dinheiro que ela com certeza gastaria de outra forma. Eu priorizaria muitas coisas da faculdade. Como eu estou no último ano, então tem muita coisa para fazer, muito trabalho, então eu acho que eu daria uma prioridade nisso. Por mais cansativo que pareça, a verdade é que este tempo que os paulistanos passam no trânsito diminuiu nos últimos três anos. O tempo médio que os paulistanos demoram para se deslocarem de carro até a atividade principal do dia diminuiu 23 minutos. Se em 2019 esse tempo era de quase duas horas, em 2020, no auge do isolamento, caiu para pouco mais de uma hora e meia. E agora, em 2021, passamos cerca de uma hora e 24 minutos no trânsito. E quem vai de transporte público, como a Gabi? Bom, aí leva cerca de uma hora e 42 minutos. 14 minutos a menos que em 2020. Por falar nisso, a pesquisa mostrou que o ônibus é o principal meio de transporte usado aqui, na cidade de São Paulo. Um acidente grave assustou motoristas dentro de um túnel. Uma SUV derrapou e bateu com força em um carro dentro de um túnel na região de Sote, na Rússia. Um outro automóvel chegou a desviar devagarzinho, mas não escapou. Um caminhão que via logo em seguida também deslizou e foi com tudo na direção dos veículos. Para piorar, uma segunda carreta não conseguiu parar e bateu em todo mundo que estava ali. Equipes de resgate foram até o local e caminharam seis pessoas feridas a um hospital. Apesar de toda a gravidade do acidente, todos os envolvidos sobreviveram. Uma colega de trabalho se deu mal depois que resolveu contar com a companhia de um convidado especial. Uma repórter foi parar no chão depois de ser arrastada por um cão-guia durante uma entrada ao vivo em um telejornal. A cena, é claro, levou os apresentadores aos risos. A jornalista estava em uma festa anual de flores em Chelsea, na Inglaterra, e teve a ideia de entrar no ar, segurando um abrador de um visitante do evento. O problema é que, aparentemente, o pet não quis a companhia dela e decidiu sair andando bem na hora de entrar no ar. O jeito, então, foi brincar com a situação, sacudir a poeira e esperar a repercussão desse acontecimento que realmente virou notícia. Uma brincadeira que viralizou na internet está prejudicando o trabalho da justiça eleitoral. O que a eleição do ano que vem tem a ver com o telefone celular? Viralizou. Muita gente está fazendo pegadinhas com a família, dizendo que inscreveu os parentes para trabalhar como mesários. A Patrícia foi enganada pela filha. Sem querer, eu te botei como mesária, tipo, inscrição de mesária. Mas é só um dia, tipo assim, é rapidinho. Que história é essa de se inscrever nisso, usando o meu CPF? Da onde você tirou a ideia de poder usar o meu CPF? Tem que pagar uma multa de quase R$ 600 a gente fazer. Se realmente aquela inscrição acontecesse, e tivesse que pagar uma multa absurda, ela ia pagar. Eu ia tirar do dinheiro dela e ia fazer o pagamento com o dinheiro dela. Quando eu comecei, ela queria me ligar. E eu falei, pô mãe, não dá, não dá para atender a ligação, porque eu não teria como gravar para poder postar e poder mostrar para os outros. Era só uma brincadeira de internet, mas que teve repercussão no próprio TRE. Muita gente recebeu mensagens e achou que estava devidamente inscrita para trabalhar nas eleições. Os funcionários do tribunal, então, tiveram que desmentir toda essa história. Esse tipo de mensagem, de confirmação, de cadastro no Mesário e Voluntários não é feito nem por e-mail e nem por WhatsApp. Quem realmente quer ser mesário precisa se inscrever no site do TRE. A confirmação vem por carta e não tem salário. Só ganha um vale-refeição e dois dias de folga no trabalho para cada dia de serviço prestado para a Justiça Eleitoral. E tem também aqueles que são convocados para ser mesários. Neste caso, o comparecimento é obrigatório. A multa para quem faltar existe de verdade. Após a convocação, o mesário pode pedir até dispensa da convocação por um motivo justificado, que vai ser analisado pelo juiz eleitoral, que decide liberar a pessoa, definir o pedido ou não. Brincadeira meio sem graça essa, hein? E você, o que você achou dessa pegadinha? Conta pra gente, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Record News. Anota o número aí, 1133-005555. Muito fácil, né? Vou repetir, hein? 1133-005555. Eu estou esperando a sua participação. E a adesão à terceira dose da vacina contra a Covid-19 tem sido baixa em todo o país. O grupo prioritário inclui idosos acima de 70 anos e pessoas com doenças relacionadas à imunidade. Tem terceira dose para aplicar, mas a procura está baixa em vários estados brasileiros. Em Salvador, apenas 36% dos idosos receberam a dose de reforço. No Rio de Janeiro, 15%. E Recife imunizou 10%. Mas ontem, foi só o primeiro dia da dose extra. Aqui no estado de São Paulo, a terceira dose começou a ser aplicada no dia 6 de setembro em idosos com mais de 90 anos. Hoje, quem está sendo vacinado é quem tem mais de 80 anos ou imunossuprimidos com mais de 18 anos. Até agora, foram vacinadas mais de 190 mil pessoas, 21% do público-alvo. Em Belo Horizonte, de cada 10 mineiros que deveriam ter tomado a dose de reforço, apenas 4 completaram a imunização. As secretarias estaduais de saúde ainda não sabem os motivos da baixa procura, mas alertam para a importância do reforço complementar. A gente sabe que, não só para vacina contra a Covid, mas para outras vacinas também, os idosos podem responder menor, com menos efetividade. Então, nesse sentido, a gente está fazendo essa terceira dose para que eles tenham uma segurança maior, que estarão mais protegidos contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde, a dose extra de imunizante é recomendada para idosos acima de 70 anos que completaram o ciclo vacinal há seis meses e pessoas que passaram por transplante ou pacientes que têm HIV, por exemplo, e que já tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. Seu Antônio, de 81 anos, fez a parte dele e alerta, só com o empenho de todos vai ser possível vencer a pandemia. A vacina está aí. Ninguém pode reclamar que ela está no Brasil inteiro com sobra, muita vacina mesmo. Então, não toma quem não quer. É isso aí, seu Antônio. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. Ele é o segundo membro da comitiva que acompanha o presidente Jair Bolsonaro em Nova Iorque a contrair a doença. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação, o ministro passa bem e os demais integrantes da comitiva testaram negativo para o coronavírus. Queiroga vai ficar isolado por 14 dias e não vai voltar para o Brasil por enquanto. Uma motorista mostrou que está com os reflexos em dia depois de escapar de um veículo fora de controle. Motorista seguia por essa estrada, a motorista seguia por essa estrada na China quando um pequeno triciclo de entregas avançou desgovernado pela pista onde ela estava. Mais que depressa, a mulher desviou o carro evitando bater de frente com o veículo. Apesar do susto, o triciclo logo retomou o controle e nada de grave aconteceu. Os brasileiros diminuíram o consumo de alimentos básicos desde o início do ano, segundo uma pesquisa. As frutas, legumes e principalmente a carne de boi têm sido riscados da lista de compras. Na casa de dona do Cília, o bife deu lugar ao ovo já faz alguns meses. Quem não gosta de um filézinho? Mas um filé, muito caro. A manicure aposentada conta com a criatividade para preparar de tudo com o ovo. Eu faço omelete quando sobra um pedacinho de frango que você compra de cia todo. Se tem um chuchu, se tem uma cenoura, mistura uma latinha de ervilha. Na casa do motorista do famoso carro do ovo, chuta aí o que mais se come ultimamente. Olha o alvo esse. O ovo lá é cozido, é frito, é farofa. O carro lá em casa é um luxo. Na Bahia, até a tradicional moqueca de frutos do mar tem perdido espaço para outra bem mais em conta. Moquequinha de uvo. Tem que usar esses cardápios para variar mais também, entendeu? Uma pesquisa revelou que 85% dos brasileiros disseram ter reduzido o consumo de alimentos básicos por causa da alta de preços. 67% estão comendo menos carne vermelha e 50% recorrendo mais ao bom e velho ovo. Mas até quem está tentando economizar tem sentido o peso da inflação. Você vende uma placa com 30 ovos por quanto? Era 10 reais. Chegou até 40 por 10. Hoje está quanto? Hoje está 15 reais. A explicação passa pelo aumento da energia elétrica. Geralmente os ovos têm que ficar em uma certa temperatura, coloca-se em um tipo de aquecimento. Essa estrutura toda utiliza muita energia elétrica. Então, nesse caso, acaba-se fazendo com que o custo aumente. Além disso, os preços do ovo e da carne têm relação com o mercado externo e não devem cair a curto prazo. Quanto o dólar estiver na posição que está, realmente ele vai continuar influenciando o produtor brasileiro para que ele continue exportando para outros países. A carne está muito cara mesmo, então o ovo ainda é a solução melhor. O motorista atento conseguiu evitar uma tragédia. O homem dirigia por essa rua quando um menino de um ano invadiu a pista bem na frente dele. Imediatamente o motorista desviou o veículo que por pouco não atingiu a criança. A cena assustadora aconteceu na Tailândia, a 40 quilômetros de Bangkok. O garoto visitava os avós quando tudo aconteceu e escapou durante um momento de distração dos idosos. Um rapaz juntou a coragem e a criatividade para criar alguns desafios bem radicais. Esse atleta está sempre em busca de algo diferente e bem arriscado para fazer. Ele é um esquiador profissional, mas também gosta de saltar e dar piruetas em qualquer tipo de situação. Recentemente o rapaz estava a bordo de um simples hoverboard quando resolveu se jogar por cima de uma ponte direto para dentro de um rio na Suíça. Ele também chamou um amigo para os dois esquiarem no asfalto, sendo puxados por um carro. E pelo jeito nada é capaz de parar o jovem aventureiro. Até machucado ele fez questão de se arriscar numa sequência de manobras. E quando precisou ficar isolado por causa da pandemia, uma linha de parkour foi criada dentro de casa para os treinamentos não pararem. Mas é nas rampas de neve que esse rapaz talentoso se realiza de verdade. Ele já venceu vários campeonatos da modalidade e mostrou que está sempre pronto para se arriscar em busca de muita adrenalina e de mais alguma conquista para o currículo. De janeiro a agosto desse ano, os bombeiros resgataram mais de 5 mil animais silvestres em Minas Gerais. Muitos foram encontrados na área urbana, fugindo de incêndios florestais. O horizonte cinza, coberto por uma nuvem de fumaça, é resultado não só do tempo seco. As queimadas que assolam o Estado mudaram o cenário. Somente no mês de setembro foram registrados 4.723 focos de incêndio em Minas Gerais, o que nos coloca em primeiro lugar no ranking de ocorrências desse tipo no país nos últimos 20 dias, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Houve um aumento de quase 91% com relação ao ano passado, quando foram registrados 2.477 focos. É, está difícil suportar o clima nos últimos dias, né? A garganta está mais seca, os olhos sentem um ardor e até respirar está mais pesado. Olhar uma paisagem dessas, apagada assim, é de doer o coração. Mas é aqui, no meio da vegetação destruída pelas chamas, que são protagonizadas as cenas mais tristes. Diversos animais acabam morrendo nesses incêndios florestais. Os que conseguem sobreviver sem ter para onde ir, vão migrando para as áreas urbanas. Os flagrantes de animais silvestres encontrados próximos a residências e terrenos se multiplicam em todo o território mineiro. Eles geralmente ficam agressivos por causa do medo. São serpentes, gambás, iguanas, onças, tamanduás. Este lobo-guará ficou acuado dentro de uma casa. A capivara caiu em um buraco. Até um bicho preguiça foi resgatado. Não façam queimadas. Não limpe terrenos utilizando fogo. Faça uma proteção em volta de seu terreno utilizando o acero. Tem que ter consciência, né, gente? E uma criança precisou de ajuda para escapar de uma situação de perigo. Vizinhos uniram esforços para salvar uma menina presa pela cabeça na grade de segurança da janela do apartamento, nesse prédio no sul da China. Um homem desceu até a garota amarrada em uma roupa de cama, enquanto outros moradores do edifício arrombavam a porta para chegar até ela. Um grupo de pessoas tomou o cuidado de segurar uma lona no térreo para amortecer uma possível queda da criança. Felizmente, deu tudo certo e a menina foi puxada de volta para o apartamento em segurança. Segundo as autoridades, a garota foi deixada sozinha em casa pela avó, que saiu para levar outro neto na escola. Uma mulher superou uma grande limitação e se tornou um exemplo a ser seguido. Essa mulher nasceu sem os dois braços, mas ao invés de lamentar e se entregar às dificuldades, ela resolveu mostrar que é capaz de fazer o que bem quiser. A moradora de Bruxelas, na Bélgica, aprendeu a usar os pés para tudo e virou uma artista plástica profissional, com obras vendidas pela internet e até expostas em galerias. Mas o que ela mais tem curtido fazer são os vídeos para compartilhar a rotina. Seja cuidando da filha pequena ou preparando as refeições, essa mãe se mantém ativa o tempo inteiro e está sempre com um sorriso no rosto. Com toda essa demonstração de força e positividade, a mulher virou também uma influenciadora digital e é procurada por empresas para dar palestras motivacionais e divulgar marcas de cosméticos. Um minuto de distração com as crianças pode terminar em acidente e até mesmo em morte. Por isso, os cuidados no ambiente doméstico precisam ser redobrados. Bastam poucos segundos de descuido e lá estão elas em perigo. Mês passado, na Romênia, aconteceu um caso chocante. Dois irmãos, que eram gêmeos, morreram ao cair do décimo andar. A suspeita é que a mãe estava fazendo uma live numa rede social quando aconteceu o acidente. Para quem está conhecendo o mundo, a casa é um parque de diversões, só que com muitas armadilhas. E durante a pandemia, cresceram os casos de acidentes domésticos entre crianças e adolescentes. Comparando março a outubro de 2019, com o mesmo período de 2020, o aumento foi de 112%. E nos sete primeiros meses de 2020, foram 722 mortes. Tim tem dois anos e já deu vários sustos na mãe dele. Ele já ligou a cafeteira de café de cápsula sozinha, deixou caindo o café, a água quente, porque saiu água quente, ele poderia ter se queimado. Para ele é tudo brincadeira, então somos nós que temos que ver o perigo. Convidamos a doutora Vanessa, médica pediatra, para fazer uma espécie de blitz na casa da Roberta. Apontar o que representa perigo para a criança. Fio solto, celular, pode focar na boca, dá choque. Ali, ó, vi uma tomada sem protetor, também, mesma coisa. A altura de tomada acessível para a criança. De choque, tem que colocar protetor. Cantos de mesa, balcões e estantes precisam de um protetor. As crianças acabam batendo a cabeça ou até o olho na correria. Cuidado também com objetos de decoração ao alcance deles. Vidro, ele pode pegar, jogar no chão. Vamos dar uma checada na área de serviço? Está tudo aqui embaixo, tem uma água sanitária aqui à mão da criança, ela pode abrir facilmente. Então, os produtos de limpeza têm que ficar inacessíveis, altos. Que perigo, hein? Falar em perigo, uma ventania forte atingiu o Rio de Janeiro na tarde de hoje, causando transtornos em vários pontos da cidade. Nem o Cristo Redentor, considerado um dos pontos mais altos da capital, foi poupado da ventania. Um vídeo mostra rajadas fortíssimas de vento por lá e um homem tentando se segurar para conseguir descer uma das escadarias que dão acesso ao monumento e deixar o local. Um adolescente de 13 anos é considerado o costureiro mais jovem de Gaza. Ele aprendeu a ser alfaiate aos 10 anos e agora faz o maior sucesso entre os clientes. As mãos dele ainda são pequenas e a máquina de costura um pouco grande. Mas Ahmed Abbas sabe o que está fazendo. O menino palestino de 13 anos é conhecido como o alfaiate mais jovem de Gaza. Eu brincava com a máquina de costura e sempre gostei, ele lembra. Quando o pai, que também é alfaiate, notou, ele resolveu dar aulas para o filho. Ahmed aprendeu a costurar, passar roupas, cortar e medir tecidos desde os 10 anos. Meu pai agora depende de mim para tudo. Ele às vezes sai e me deixa sozinho na oficina para fazer o trabalho, diz o menino. Ahmed ainda vai à escola. Quando ele volta da aula, ele faz a lição de casa e depois passa horas na oficina. E ele adora. Quando eu crescer, quero ser um estilista, ele diz. O desemprego na faixa de Gaza é de quase 50%, segundo o Banco Mundial. Mas ainda há muitos alfaiates na região. E a maioria deles passa os segredos do ofício de pai para filho. E Ahmed já é popular com os clientes. Ele está fazendo um bom trabalho. Não tenham vergonha dele, porque ele ainda é um garotinho. Me sinto confortável com ele, diz essa cliente. Eu sou a mulher, eu sou a mulher, eu sou a mulher. Tem um porta-voz do regime talibã. Anunciou hoje de manhã que as meninas vão poder voltar às escolas no Afeganistão. Segundo o novo governo afegão, essa volta às salas de aula deve acontecer em breve. Mas a data ainda não foi divulgada. O regime do talibã tinha excluído as jovens de todas as instituições do ensino médio, o que gerou uma série de protestos pelo país. Ontem um cordeirinho rejeitado pela mãe começou a viver dentro da casa de fazendeiros. O animalzinho chamado Paxton nasceu de trigêmeos e por ser o menor foi rejeitado pela mãe. Mas a filha do dono da fazenda se apaixonou por ele. Ela levou o filhote para casa e começou a dar mamadeira para ele durante a noite. Nos primeiros dias ela até levava ele para o trabalho para poder amamentar o bebê cordeiro. Além da dona, Paxton também ganhou o coração dos dois irmãos cachorros. Ele adora subir no sofá e ver TV com a garota como qualquer outro pet faria. Agora um convite para você, hein? Daqui a pouquinho, logo depois da Fazenda 13, a gente tem um encontro marcado aqui na Record News com a Fazenda News. Um programa que vai mostrar tudo o que acontece no reality com um debate super inteligente, análises e entrevistas com especialistas ao vivo, eu garanto que está imperdível. O News das 10 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.